Abriu os montantes E eu a te virá Tomando o nosso Virá com a vida Na conta do mar de mim A vida de uma noite Pegada com o bem Vem lá Vem lá A conta do mar E o prazer te vestir Com as famílias E o prazer O valor de coragem E o negativo Vem lá E a felicidade Vem lá 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 Obrigado.